Distribuidora digital Magroovy, não é MacGyver, é Magroovy Distribuidora gratuita, fica comigo que eu vou falar mais sobre ela E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece Eu sou Nando Ramos, eu sou músico, compositor e também produzo cursos online e e-books Dá uma olhada no meu site, acessa nandoramos.com.br Aqui você já vê os meus cursos, aqui os meus e-books Tem aqui também uma sessão onde diz conteúdo gratuito Aqui você vai para o meu canal do Youtube, que você já está Você vai para o meu podcast, para o meu blog E esse assunto aqui, distribuidora digital, tem muito material no Youtube Mas se você quiser pegar de uma forma toda organizadinha, tudo bonitinho Você acessa o meu blog nessa página aqui Nandoramos.com.br barra distribuidora no singular Você vai cair nessa página aqui, onde tem um resumão das distribuidoras Então aqui você tem um menu, você não quer pagar nada para distribuir Você prefere pagar por assinatura, por lançamento Faz questão de receber 100% dos royalties Então está tudo aqui, você clica Você já vai para uma lista de distribuidoras Tudo certinho, todas as informações Todos esses links que eu falei estão aqui na descrição do nosso vídeo E agora vamos falar sobre a Magroove É, rapaz Magroove, gente, é uma distribuidora que vocês já me pediram aqui Para fazer, né, esse review, né, essa olhada Gente, vale lembrar, pessoal, que todos os reviews que eu faço aqui São, na verdade, assim, está mais para overview, né Aquela olhada de longe, assim Então eu tento trazer aqui para vocês, gente, um resumo Ó, essa distribuidora, ela é assim, 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 assim Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui eu não achei muito legal Então eu tento trazer para vocês um resumo Nem todas elas eu usei, tá Eu já usei CD Baby, One RPM, né E dito, essas eu tenho aulas completas aqui no canal Procure que você vai ver eu lançando, subindo música, inclusive, né Mas essas aqui não, eu só dou uma olhada por fora, tá Inclusive, queria agradecer a todo mundo que coloca aqui nos comentários Feedbacks Ó, eu lancei por essa distribuidora, achei legal isso, isso Não achei legal XYZ Então é muito legal que vocês participem aqui, pessoal, do canal Porque talvez uma pessoa que está afim de lançar para uma determinada distribuidora Chega aqui nesse vídeo, olha nos comentários e descobre que é bom ou que não Né, ah, pensei que era bom, mas esse cara aqui falou que teve problema com isso, isso e isso Então, assim você ajuda os colegas, gente A gente precisa se ajudar que nós, artistas independentes, precisamos nos ajudar, ok Então agora chega de papo Vamos falar aqui sobre a Magroove Gente, se vocês acessarem o Magroove É provável que vocês caiam no blog deles Que é legal Achei bastante posts, matérias interessantes Então aqui, por exemplo, gravação, prepare seu home studio para gravar seu próximo álbum Então tem aqui umas matérias bem interessantes Microfone, mesa de som, Phantom Power, o que é Bem bacana, achei bem legal isso aqui Né, o lado do business também são matérias, ó Tipo, Amazon Music, como colocar suas músicas na plataforma Shazam, como ter sua música na plataforma de graça e assim vai Então, acho bem interessante você dar uma olhada aqui no blog Esse blog aqui é em português, tá, gente Ele é em português, é um... Inclusive, ele é barra PT traço BR Então é português brasileiro, tá E aí, quando você clica em ganho dinheiro Aí você vai pro artistas.magroove.com Que aí é a distribuidora Aí você chegou aqui na distribuidora, ok Então aqui já tem inscreva-se pra você se inscrever, tá E aqui eu traduzi daí, tá, gente Eu fiz aquele botão direito, traduzi para o português, né Então vamos lá Você pode distribuir a sua música por essa distribuidora aqui, tá Pra Spotify, iTunes, Deezer e etc, né De graça De graça É de graça que ela trabalha, tá Depois até eu descobri que tem um outro plano ali Plus, tá Mas a maioria das funções está em modo gratuito Inclusive, aqui, ó Eu já vou pular, tá Porque essa parte aqui é bem interessante da gente ler junto aqui Distribuição, como funciona Envie sua música para as lojas digitais Como Spotify, iTunes, em nenhum momento Aqui tá mal traduzido, tá, pessoal Ó, sem taxa de upload Sem taxa anual Sem letra miúda A única coisa Olha só, presta atenção A única coisa que mantemos São os primeiros 5 dólares Dos lucros de lançamento por ano Então, assim É gratuito? É É gratuito, tá Mas o que que ela cobra, né, gente Eu sempre digo isso aqui Não tem café grátis, gente Não tem Não tem Tá Vai por mim Não tem Então, assim É Ela não te cobra nada Não, não te cobra nada Mas Conforme as pessoas vão É Escutando a sua música E vai caindo A grana lá Quando chegar em 5 doletas Você não vai receber nada Tá Porque ela cobra essa taxa Tá Tem que ter 5 dólares Tá E aí diz ainda assim Se lucrar menos do que isso Então, por exemplo Se você Passou um ano lá e tal Não chegou a 5 dólares Não vai ser cobrado nada Não vai ser cobrado nada É assim que A Magroove trabalha Seus direitos Sempre Mantenha 100% Dos direitos Então são 100% Dos royalties Tá, galera Aqui na Magroove Ao fazer upload conosco Qualquer valor acima de 5 dólares Por lançamento Por ano É seu Ou seja É A partir dos 5 dólares E 1 centavo Aí é seu Esse 1 centavo É seu 5 dólares É deles Se passar de 5 dólares Aí você começa A receber Beleza O pagamento Tem que Somar 50 dólares Para você Poder sacar Tá E é Via Paypal Como as outras A maioria Trabalha com Paypal Quando quiser O requisito De pagamento Existe para Reduzir O valor Das taxas De transação Que diluíram Sua receita É verdade Porque a gente Sempre paga Taxas Então eles Preferem Que você Junte 50 dólares Para daí Receber Tá Então gente Essas aqui São as Principais Funções Sobre Distribuição Eles Tem aqui Uma coisa Que eu achei Bem interessante Eles Tem um Website Que você Já gera Tá Que você Já pode Gerar Sua primeira Página Toda banda Precisa de um Site Período Nós os ajudamos A criar Uma página Com aparência Profissional Rapidamente Disponibilize Todas as suas Músicas Para seus Fãs E venda Seus produtos Ao mesmo Tempo Com apenas Alguns Cliques Então Inclusive Aqui tem Uma imagem Ilustrativa Da banda Vendendo Então Camisetas Então tem Como você Fazer Um site Mais ou Menos Como esse Aqui Então tem As músicas Para ouvir E tem Os Merchants Camiseta Caneca E etc E pelo Que eu Entendi Aqui O design Já vem Pronto Então basta Você adaptar Magroove Magroove Também É um App E o Magroove Também É uma Plataforma Tá gente Inclusive Tem aqui É uma Plataforma Para ouvir Música Então Se você Lança Por ela Há uma Grande chance De eles Recomendarem A sua Música Para os Ouvintes Ok Outra coisa Que eu queria Mostrar Para vocês Aqui É Quando Vocês Forem Aqui Deixa eu Mostrar Para vocês É melhor Distribuição Você vai Em Informações Não Não foi Aqui Ah Foi Aqui Eu fui Em Perguntas Frequentes Caí Aqui E Eu acho Muito Importante Que vocês Deem Uma lida Aqui Já tem Algumas Coisas Bem Importantes Aqui De você Saber Se você Está Vindo Para Cá Você Já Lançou Em outra Distribuidora Você Está Vindo Para Cá Eles Pedem Que Você Pegue O Link Do Spotify O Seu Link De Spotify Ele Vai Pedir Isso Caso Você Esteja Migrando Para Cá Precisa Do Seu IP O Nome Do Álbum Aqui Eles Explicam Como É Que Tem Que Ser A Capa Tem As Recomendações Aqui O Arquivo De Áudio Eles Aceitam MP3 Não É Toda Distribuidora Que Aceita Eles Aceitam Tá Precisa Colocar Três Artistas Que São Suas Influências E Logicamente A Música Tem Que Ser Sua Você Que Compôs O Código De O Código SRC Eles Aceitam Automaticamente Vocês Que Me Acompanha Que Já Sabem Que Esse Código ISRC Gerado Automaticamente Está Com os Dias Contados Porque Ele Não É Legal E Ele Está Com os Dias Contados Então É Legal Você Aprender A Fazer O Seu Código Aonde Você Aprende Você Aprende Tanto Ramos .com.br Streaming Lá Você Aprende A Fazer O Código ISRC Da Maneira Correta Esse Material Aqui Que Eu Estava Lendo Para Vocês Na Verdade Ele Está Aqui Lista De Verificação De Upload Aqui Tem Um E-mail De Contato E Aqui São As Perguntas É Aquele Fá As Perguntas Frequentes Então Aqui Tem O E-mail De Novo O Que É Magroove Como Funciona Então Tem Um Plano Chamado Magroove Plus Nosso pacote De upload Para Serviço De Streaming Lojas De Música Online Se Pelo Que Eu Pude Entender Que Aquela Recomendação Do Aplicativo É Para O Plus Tá Então Aqui Deem Uma Lida Se Você Se Interessou Por Essa Por Essa Distribuidora É Importantíssimo Que Você Leia Tá Gente Leia As Informações Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Se Você Gostou Dá Like Deixe Aqui Embaixo Nos Comentários O Que Você Achou Dessa Distribuidora E Não Esquece De Verificar Se Você Já É Um Inscrito Aqui No Canal Estamos Crescendo Obrigado De Coração A Você Que É Inscrito Aqui No Canal Toda Segunda Feira Tem Um Vídeo Novo Ao Meio Dia De Vez Em Quando Tem Vídeos Na Terça Na Quarta Na Quinta Às Vez Eu Faço Lives Também Fica Ligado Se Inscreve No Canal E Se Você Chegou Até O Fim Do Vídeo Coloca Hashtag MacGyver Essa Hashtag Tá Aparecendo Aí Pra Saber Que Você Chegou Até O Fim Obrigado De Coração Por Ter Ficado Até Aqui E A Gente Volta Tchau Tchau